Mano, a galera gosta que eu vejo os programas do Jacan, Pesadelo na Cozinha. Já assistiram? Já. É muito bom, velho. É muito bom. É muito bom, mano. Eles ficam pedindo, assiste, assiste. Mas você foi comer lá no... Eu fui, mano. Qual é o nome do restaurante? No Mama Júlia. Eu fui lá, mano. Mas foi eu, Felca e o cara que faz a Ana Maria Braga, o Michael, mano. A gente fez tipo um pânico na TV do Pesadelo na Cozinha. Foi bom. Foi muito engraçado. Ô, eu vi você reagindo no Muquira. Você reagir a muitas coisas, mano. O que você curte reagir? Cara, eu tenho... Tipo assim, eu gosto que a galera mande as coisas que eles querem ver. Então, eu dificilmente escolho uma parada a dedo. Que eu falo assim, esse aqui... O que eu escolhi recente foi o Muquiranas. Nossa, sensacional. Mano, vamos falar sobre isso, velho. Nossa, assustador, né, mano? Eu assisti uns três episódios e eu fiquei tipo assim, mano... Teve coisas ali que eu falei, será que é verdade? Você assistiu a mulher que lhe empalva com o pano na periquita? Aham. Esse eu assisti o seu vídeo completo desse aí também. Como que é esse? Você não ouvi? Nossa, mano. Tem um pano que ela usa de papel higiênico. Ela usa... Um único pano. Ela limpa a xereca no pano, mano. E lava e deixa pendurado. Nossa, o pano deve parecer uma bolacha de água e sal. Tem até cogumelo na cena. Nossa, não tô falando. O que é uns bagulho nojento que você viu? Ah, mano, desse aí era nojento. Tinha uma outra também que ela limpava, por exemplo, o fogão dela com o papel do mijo também. Tipo, a primeira urinada ela limpava. Ah, mas aí... Ela guardava o papel e aí quando ela ia limpar o fogão, o grosso do fogão... Fermentou. Ela tirava com aquele papel do mijo dela. É porque o papel do mijo... Imagina como é que tava... Aquilo ali tem um poder, irmão. De limpar pistão, motor de carro. Mas ela passava com o lado do mijo aqui. Sei lá, mano. Porque, tipo assim, todo mundo sabe que se pegar um pano seco e passar no fogão, não limpa. Tem que passar o produtinho. E ter o ácido sulfúrico, né? Entendeu? Ali era o segredo dela. Era o mijo dela, mano. Mas é porque... Vocês têm alguma mania muquirana, mano? Vocês fazem até hoje? Porque, tipo assim, eu imagino, sendo sincerão, que vocês... Eu acho que nós temos mais ou menos uma origem parecida, mano. Eu acho que vocês não são... Tipo, vocês eram ricaço? Não. Não, você é louco. Pelo que eu conheço da história de vocês, vocês eram tipo de família simples. Mano, o que eu lembro de coisas muquiranas, assim, é tipo... Ter um pai e uma mãe, assim, meio diúdios dentro de casa, tipo, controlando. Mas não, tipo... Não essas porquices, porque minha mãe, mano... Tá ligado, velho? Tipo, qualquer porquice que você faça dentro de casa... Minha mãe é tipo... Mano... Não, porquice é foda. Enfiar o dedo na panela e provar, você vai tomar uma garfada no punho, irmão. Tá ligado? Tipo, não faz essa parada. Não, mas eu tô pensando em coisa de muquirana. Então, mas eu tô falando assim, se minha mãe não deixa eu fazer isso, provar a panela, imagina mijar e passar no punho. Não, não, isso é mais nojento. Mas muquirana... É, isso aí é nojento. Muquirana, por exemplo... De economizar, sei lá. É, eu ia... Agora eu tentei resgatar uma. Eu lembro que eu tinha, tipo, a sacola do pão, mano. Olha que pobreza. O quê? Foi? Tipo, assim... Passar cola no pão? Não, calma. Não, a sacola do pão. Não passar cola no pão. Pra eu economizar na padaria, eu já ia com a sacola do pão. Ah, nem foda-se, você levava a sacola, velho. Caralho, mano. Mano, você tá ligado que era de graça, né? Ninguém não te avisou. Não, na padaria que era... Os caras viam ele três anos comprando pão. Olha lá, o trouxe que nós cobra a sacola. Não, e eu ficava puto. Que meu pai que fazia eu levar a sacola. Então eu ficava meio com vergonha, velho. Caralho, mano. A sacolinha é 20 centavos, mano. Sei lá, que quando minha mãe mandava fazer feira de sacola? Caralho, velho. O carrinho. Tá caro. Sacola, você aguenta. Você é forte, novo. Não, mas tem... Deixa eu ver. Ah, meu pai é o rei da fita isolante, irmão. O bagulho, ele é uma fita isolante no bolso, ele faz o Titanic. Meu pai era do Durepox. Tá ligado? Durepox, muito bom. Você foi muquirando? Você tem alguma muquirando? Uma vez estourou o cano, meu pai deixou por dias um cabo de vassoura enfiado no cano assim. Isso aí é muquirana. Isso aí é muquirana. Tá ligado? Ah, deixa eu ver. É o real muquirana. Deixa eu ver. Tem mais coisa. Meu pai é monstro. Mano, qualquer coisa é fita isolante. Eu não tô zoando. Tipo assim, pai, caiu um pedaço da estante. Calma aí. Nossa, já sei. Uma muquiranagem que eu fiquei com muito nojo e minha mãe arrancou a parada que meu pai fez. Mas se tiver uma me conta. Você sabe, pai, que você fez isso na época da nossa vida. O que ele fez? Tipo assim, num banheiro, eu e meu irmão, tipo... Mano, meu pai sempre foi muito rígido. Meu pai é do exército, mano. Então, tipo assim, ele é da banda, mas tipo assim, criado em exército. Então, tipo assim, mano, é certinho. Certinho. Então, o que que acontecia? Mano, meu pai sempre priorizou sempre minha mãe, tá ligado? Em casa. Então, tipo assim, mano, porra, não bagunça. Olha as coisas. Olha a sua mãe, mano. Ajuda a sua mãe. E eu e meu irmão era meio que idiota ali na hora de mijar no banheiro. Então, tipo assim, hoje em dia, juro pra vocês, mano. Eu, qualquer lugar que eu vou, eu vou fazer xixi. Eu faço sentado. Eu já, antes de mijar, às vezes eu já pego papel que se eu mijar e eu... Eu faço isso, mano. E eu... Sujar? Eu sujar, eu limpo. Independentemente de onde eu esteja, porque eu criei esse hábito. Eu criei essa mania por causa do meu pai. Sim. E aí, só que eu... De tanto, às vezes, respingar a urina no vaso e tal, e nós era meio que moleque, não ligava pra essa parada, meu pai ficou muito puto. Tipo, porra, sua mãe, caralho, respeita sua mãe, mano. Vai deixar a urina na porra da privada? Isso deixava ele agoniado. E ele foi e cortou uma garrafa pet. Achei que ele tinha cortado seu pinto, mano. Que susto, velho. Caralho. Ele cortou... Ah, ele fez. Ele cortou uma garrafa pet, tipo, cortou uma garrafa pet, pá, fez assim, colocou uma mangueira e ele fez um mictório, mano. Num banheiro de garrafa pet. Ele falou, só agora, se eu ver a urina nesse vaso, vocês vão mijar agora aqui. Caralho. Aí eu fiquei uma cota, uns tempos, mijando aquele bagulho e eu achava muito nojento, muita ruim, aquilo. Aí minha mãe falou, não, não dá. Pô, mas seu pai é onjento também, o cara é o Mr. Maker. Não, ele economizou a descarga e fez isso. Mas é uma mucrianagem muito nojenta, porra. Caralho. E aí, tipo, isso durou pouco tempo, mas... Mas te deixou aprendizado. Isso serviu de, tipo, nunca deixar a urina na borda, mano, porque pode ir uma manhãzinha lá e sentar e zoar. Mas esse lance do... Assistir o Muquilandes, às vezes eu vejo uns bagulhos que eu falo assim, não é possível. Então, fiquei com essa brisa também nos últimos episódios, velho, que eu falei, mano... O que foi que você falou? Não, não é possível. Cara, eram uns bagulhos meio... É que, tipo assim, os últimos episódios, eles não acharam uma pessoa tão maluca igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem uns caras, velho, que você encontra... Fio dental e lava e deixa pendurado pra usar de novo. Mas aí, no Brasil também tem, tem uma mulher que ela usa, ela falou que ela... Mano, ela falou que ela tem o fio dental, o mesmo fio dental, chuta um tempo, um período aí, vai. Dez anos. Você acertou. Parabéns, estragou tudo. Parabéns. 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 Dez anos? Eu pensei o mais absurdo possível. Quando é assim, chuta um baixo, irmão, senão fica mal com o limão, já... O corte caiu ali, já o corte, velho. Desculpa. Era ali, mano. É verdade. Não, mas ficou bom isso aí também agora, que corta bem ali, pô, você estragou. É isso aí. Ficou melhor ainda, cara. Porra, xeré. Não, mas o de economizar o fio dental. Ela usa dez anos, ela falou que ela tira um pedaço, aí ela usa durante seis meses esse pedaço, e aí ela vai lavando só, e aí depois ela tira outro pedaço e ela tá dez anos com a mesma caixinha, né? Mas aí eu não acho que é muquirinagem, eu acho que é... Pelo amor de Deus, eu não quero mais falar com você, nunca mais. Não é muquiranagem? Não, o que ele tá querendo dizer é que isso não é economia. Você não tá economizando, você tá fazendo merda, caralho. Fio dental, mano. É barato, né, mano? É, pô, não precisa. Muquiranagem é, tipo, ganhar alguma coisa, economizar em alguma coisa, mas fio dental é foda, mano. E aí E aí E aí E aí E aí